Gente, falei que queria responder uma coisa, é só colocar as coisas nos seus devidos lugares. Olha, saiu uma reportagem agora do Gabriel Wacker na Folha de São Paulo, com esse título aqui, vamos mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Davi Brito aceita convite pra ir à RedeTV, mas tenta vetar críticos. Campeão do BBB24, vai participar em breve do A Tarde É Sua. E o resto eu não consigo ler. Comandado por Sônia Andrão. Comandado por Sônia Abrão nas tardes da emissora. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. É verdade, ele vem, ele vai participar do programa, acho que não tem data marcada. Eu não sei porque essas coisas são realmente com a nossa produção. Mas, o que a gente sabe aqui é que o Davi não impôs condição nenhuma. Ele quer simplesmente vir ao programa, dar uma entrevista, como ele tem dado aí pra vários veículos nessa fase, em que finalmente ele tá liberado da Rede Globo e ele tá aproveitando muito bem essa fase. Tá em tudo quanto é podcast, vai participar de várias entrevistas em várias emissoras. Então, é uma coisa muito legal. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se por acaso o Davi tivesse feito ou vier a fazer alguma condição pra dar entrevista, então ele não vai dar entrevista, entendeu? Porque aqui a gente não faz entrevista de colarinho branco. Aqui a gente não faz entrevista com parcialidade. E eu sei que o pessoal fica de olho porque eu torci pelo Davi, votei no Davi nos esquemas da Globo, tô sempre falando do garoto, né, defendendo nessas campanhas sujas que eles fazem contra ele de verdade. Já falei isso aqui mil vezes, mas nosso time é nosso time. Não tem ninguém que a gente vá tirar da bancada porque o Davi vai se sentar nessa bancada e não quer a presença desse ou daquele profissional. Isso não existe. Esse tipo de problema não nos foi colocado. Eu só tô adiantando que se fosse isso, não haveria. Porque aqui no nosso programa não existe essa de condição pra dar entrevista. Ou vem e responde as perguntas de todos que estão aqui, seja um contra-favor, seja por curiosidade, seja piada, tudo, né? Porque eu acho que tem que ter. Nós, jornalistas, a gente trabalha com a liberdade de expressão, com a liberdade de perguntar o que a gente quiser perguntar e o que a gente sabe que o público quer saber também. Então, se aceita vir, é assim, vamos conversar livremente, vamos bater um papo muito legal e vamos deixar o público satisfeito. Essa é a nossa intenção. Agora, condição pra gente não existe, porque aí é simples, é muito simples fazer essa escolha. Não vem, não precisa do candidato, do candidato, do convidado. E a gente segue o nosso trabalho normal. É só isso que eu queria dizer pra vocês, tá? Então, não tem essa. Se vocês virem o Davi aqui, como tá pra vir, ele vai ser muito bem recebido, porque aqui todo mundo torceu por ele. Acho que o perdoe não, né? Pra quem você torcia mesmo? Pra ninguém, só que eu. Eu torcia pelo fim. É que eu sou uma pessoa muito crítica, muita gente ali dentro do programa, né? Sim, com certeza. Mas esse é o nosso papel, né? Você torce por um, não gosta do outro, como a Bia não me desce até hoje, como a Vanessa, vocês sabem tudo que a gente falou dela aqui. Então, existem essas coisas. Mas, colarinho branco, parcial, que bonitinho, disfarçar a realidade, não é com a gente de verdade. Se ele estiver aqui, é porque não houve nenhuma condição pra estar aqui, tá? E vai ser muito bem recebido, com toda certeza. Até pelo Pelini, que eu gosto. Eu trato bem as pessoas. Se for no dia, né? Se for no dia, porque tem dia que o Pelini não tá aqui com a gente. Mas é isso, tá? Queria só deixar isso bem claro. Um beijo pra você, Gabriel Wacker.